E a gente volta a falar agora sobre a motocicleta realizada hoje com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Temos um convidado, vamos conversar com o deputado estadual Gil Diniz, do PL aqui de São Paulo. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O senhor participou da motocicleta, deputado? Participei, né? É importante ver que o presidente hoje em Congonhas, nos deslocamos ali de helicóptero até o campo de Marte, sobrevoamos ali a concentração, depois começamos ali por volta das 10 da manhã, de China, na Americana, pela Via Bandeirantes. Foi fenomenal, foi impressionante. E como é que o senhor reage, deputado, às acusações que já surgiram por parte de políticos que fazem oposição ao presidente de que esse movimento de hoje seria uma campanha eleitoral antecipada, seria propaganda antecipada? Essa foi a maior crítica no decorrer do dia. O Rodrigo Constantino, inclusive, mencionou agora há pouco algumas outras críticas que foram feitas, se levantou a possibilidade de terem sido cometidas infrações de trânsito, também de que essa motocicleta tenha atrapalhado o deslocamento de pessoas que precisavam passar por essas rodovias, mas a grande crítica foi essa, de que era uma propaganda eleitoral antecipada do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê essas críticas, deputado? São críticas rasas, Vitor. Olha só, ano passado nós fizemos também uma motocicleta aqui em São Paulo. Nós fomos convidados, na verdade, teve toda uma organização que não tem nada a ver com política em si. O presidente já aceitou o convite, nós viemos, o presidente veio até São Paulo, fez uma motocicleta muito bonita também, fez agora também, participou dessa motocicleta. Então, são críticas rasas de quem não consegue colocar 10, 15, 20 pessoas na rua. O que eles conseguem fazer é invadir propriedade privada, invadir propriedade rural. Então, eles têm medo de ir povo na rua. Hoje, mais uma vez, o povo de São Paulo se levantou, deu um recado nessa motocicleta. O povo quer estar nas ruas, o povo quer participar da democracia. O mote da motocicleta era justamente, acelera para Cristo, foi organizado, inclusive, pelo apóstolo, Estevão Hernandes, um dos organizadores. Então, o presidente aceitou esse convite, ou mesmo, fui convidado na segunda-feira. Aceitei o convite e estivemos lá. Então, é uma crítica rasa daqueles que não conseguem colocar ninguém nas ruas. Só conseguem colocar gente nessas pesquisas aí que nós vemos diariamente, nos meios de comunicação. Pesquisas que não refletem a realidade do povo na rua. Esse povo real que esteve conosco hoje, no sentido São Paulo até americano. Então, a gente aceita com naturalidade, já esperávamos, mais uma vez, esse tipo de crítica, mas são críticas de perdedores, de derrotados, pessoas desconectadas com a realidade do povo. Agora, deputado, o senhor que esteve acompanhando bem de perto a motocicleta, quero perguntar se há alguma forma de mensurar, se vocês têm algum número aproximado de quantos motociclistas participaram desse movimento, porque, segundo dados divulgados pela Folha e o Estado, com base nessas empresas que coordenam o trabalho dos pedágios, cerca de 3.700 motos teriam participado de toda essa movimentação. Esse número confere com o que o senhor viu no local, nesses locais, por onde passou? Olha, se fosse uma motocicleta, o movimento do Descondenado, do Luiz Inácio, a Folha diria que teria ali cerca de 3 bilhões de motos. Como foi uma movimentação onde o presidente foi presente, eles tentam diminuir, e é até engraçado, né, você falar 3 mil motos, porque descredibiliza ainda mais os dados desse veículo de informação, que, na verdade, desinforma. Eu ouvi alguns números, nós não temos os números precisos de motos, até porque alguns se cadastraram para estar ali, outros não, outros foram ali, ficaram sabendo ontem, na live do presidente. Então, de 500 mil motos a 1 milhão, certeza que tinha, né, aí você vai falar, Gil, mas é um número muito elástico, né, só que não tem como precisar. Agora, se você pegar uma rodovia com uma bandeirante, os quilômetros ali, lotados de motos, as 3, 4 faixas que fica, São Paulo até a Americana, mas é muita moto, é muita moto. Nós recebemos imagens de mais de 30 minutos de motos passando ali num determinado ponto. Então, não tenho dúvida aí, se você colocar 1 milhão de motos, mais ou menos, 2 pessoas por moto ali, é gente pra caramba. Fora as pessoas que estavam na beira da rodovia, nos viadutos ali, tremulando a sua bandeira, crianças, idosos. Então, é melhor o pessoal aí da Folha, né, o pessoal de oposição ao presidente. É melhor já ir se acostumando, porque a realidade não condiz com esses dados. Então, teve um pacto ali entre gerações e numa sexta-feira santa, num feriado, essas pessoas foram às ruas, vestiram o verde e amarelo, e foram aí mostrar o seu apoiamento ao presidente Bolsonaro. Rodrigo Constantino, sua pergunta. Deputado, boa noite. Pois é, chama atenção agora aí também as imagens que estamos vendo, o desespero dos seguranças. Vamos lembrar que o presidente é alguém que já foi alvo de um atentado, de um simpatizante da extrema esquerda. Deputado, o senhor, de fato, o presidente lota, fecha avenidas, pela sua popularidade. Isso está claro. O descondenado, como você mencionou, ele fecha praias por ser impopular. Então, tem que estar protegido lá, isolado. Mas eu quero desviar um pouquinho o assunto, se me permite, deputado, que o senhor mencionou gente que não consegue colocar ninguém na rua querendo se referir aos petistas. Mas eu lembrei de um outro desafeto do senhor, né? O Mamãe Falei, o deputado Arthur Duval. Queria que você falasse como é que foi ali aquele embate. Ele, inclusive, tentou usar família, coisas pessoais pra atingi-lo. Foi, dentro do esperado, aquela unanimidade 10 a 0, o que vem pela frente é importante pra política nacional e paulista se livrar de alguém com as características do Arthur Duval? Constantino, se você pegar a manifestação, a última manifestação organizada pelo MBL, aquele fiasco, né? Organizada pelo Arthur Duval, onde ele, inclusive, ofendeu a deputada Helena Pascoal, olha, mais uma vez ofendeu mulheres. Você pega uma manifestação como essa, como eu disse, o presidente foi convidado. Obviamente, ele acaba inflando a motocicleta com a sua participação. O Arthur Duval, ele teve aí esse resultado no Conselho de Jéssica de 10 a 0, que já era o esperado. Nós vamos agora ao plenário e vai ser novamente, né, algo ali próximo da unanimidade. Talvez ele vote a favor dele, né? E olhe lá se é que ele vai aparecer nessa votação. Então, nós esperamos sim caçá-lo. É o que o povo de São Paulo, o povo brasileiro espera. E ali eu me surpreendi, Constantino. Realmente, eu fiz surpresa, sim, com o nível de deboche que esse sujeito tem. Não aprendeu absolutamente nada. E a minha surpresa foi com a mediocridade da defesa que ele colocou ali no Conselho de Ética. Disse que cairia atirando. Não sei onde estão esses tiros que ele tem. São tiros de festim. É justamente isso aí que nós enxergamos dele. Merece ser caçado. O povo de São Paulo deu recado e o parlamento não vai se fuitar a isso. Cristina Grêmio. Deputado, eu queria voltar à questão da motossiata mesmo, que chamou muita atenção nessa Sexta-feira Santa. Eu sei que tinha essa conotação religiosa também, mas o que você que estava lá viu efetivamente? Eram mais jovens? Porque pelas imagens a gente vê muita gente jovem e isso, inclusive, contrasta com essa campanha que a esquerda está fazendo para que os jovens tirem título de eleitor para votar no ex-presidente Lula. É claro que os jovens de 16, 17 anos não estavam ali, pelo menos não pilotando as motos, não podem, né? mas eu vi muitas fisionomias jovens aí da faixa dos 20, 20 e poucos anos e não é o que a gente vê a mídia associar aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Quem eram essas pessoas que estavam ali? O que você sabe sobre esses adeptos das motossiatas? Cristina, obrigado pela pergunta. Olha, vi milhares de jovens ali, jovens, muito jovens mesmo. vi muitas crianças, muitas crianças, tanto no decorrer, no percurso ali às beiras das rodovias, principalmente ali nos restaurantes que ficam nas rodovias e também na concentração em americana. Então esse movimento que a esquerda faz é um movimento de desesperados. Vejam vocês, eles dizem nas suas pesquisas que tem 40, 50, que vão vencer no primeiro turno, mas você tem, a união de PT e PSDB aqui em São Paulo justamente para tentar derrotar o presente. Você pega partidos históricos diluindo, diminuindo o número de deputados, enquanto o partido que o presente agora se filiou, ele vai a 70, quase 80 deputados no Congresso Federal. Aqui na Assembleia Legislativa nós estamos com 17, a bancada mais que dobrou. Então, essa movimentação que a esquerda faz para tentar motivar os jovens a votar, na verdade, é mais um tiro que saiu pela culatra, os jovens têm tirado sim seu título de eleitor, mas não tenho dúvida que a maioria desses jovens vai votar sim no presidente Bolsonaro. Então, mais uma vez, o tiro que saiu pela culatra, o presidente está crescendo nessa faixa etária e ali hoje, nessa motocicleta especificamente, como eu disse, eu vi um pacto entre gerações, crianças, jovens, adultos, idosos, a coisa mais linda assim, senhoras de 60, 70 anos, balançando a sua bandeirinha, tremulando a sua bandeira e ali encantadas, emocionadas, acho que a palavra de hoje é a emoção, está próximo ali do presidente Bolsonaro e se acelera para Cristo nessa nossa Páscoa. E chamaram muito a atenção também, deputado, as declarações do presidente hoje lá em Americana, para onde foi a motocicleta em relação ao acordo entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral, aquele acordo que prevê várias mudanças no funcionamento do aplicativo, mas algumas dessas mudanças a pedido da Justiça Eleitoral só vão acontecer depois das eleições aqui no Brasil, justamente porque o TSA entende que elas poderiam influenciar no resultado da votação e poderiam favorecer a divulgação de fake news durante o período eleitoral. O senhor concorda com essas críticas que foram feitas hoje pelo presidente? Olha, eu concordo, Vitor, o presidente, ele sempre foi taxado de ditador, alguém que iria mandar prender desafeto político e tudo mais, e justamente é o presidente que mais defende a nossa liberdade, a liberdade de um parlamentar falar, defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. É um presidente que encarna esse sentimento de liberdade do povo brasileiro. Então, eu faço coro ao presidente nessas críticas, porque, olha, já fizeram de tudo, já tiraram um condenado da cadeia, já descondenaram um cara aí que, poxa, está mais do que provado os seus crimes, e não só o crime desse nome, o crime de um grupo que serve no poder por muito tempo. Então, tiraram ele da cadeia, colocaram, devolveram seus direitos políticos para disputar uma eleição, não está colando, eles não conseguem subir popularmente, eles não conseguem ter essa popularidade, não vão conseguir disputar com o presidente na urna, então tentam fazer de todos os artifícios, inclusive, tentando tirar agora a liberdade de expressão do nosso povo. Então, faço cor aqui ao presidente Bolsonaro, as críticas, tem essa questão do WhatsApp, outro dia queriam tirar o Telegram do ar, estão prendendo o deputado no exercício do mandato por crime de opinião, então, para onde esse pessoal quer levar a nossa democracia? Então, o presidente é um democrata, ele defende sim a verdadeira liberdade de expressão e tem defendido enfaticamente esse nosso direito de nos manifestarmos. Agora, deputado, uma última pergunta, ainda falando sobre esse acordo que o Brown citou entre TSE e o WhatsApp, que foi bastante criticado pelo presidente Jair Bolsonaro ao final dessa motossiata, ele usou palavras duras para falar sobre esse acordo, para criticar a postura do TSE, acusou o tribunal de cerceamento, de censura, de discriminação. O senhor acredita que esses embates com o TSE criados pelo presidente Jair Bolsonaro muitas vezes pode prejudicá-lo mais na frente, especialmente mais próximo de outubro, nesse ano eleitoral? Porque não é a primeira vez que esses embates acontecem. Olha, o presidente é uma pessoa muito genuína que fala o que vem ao seu coração, que fala o que tem no coração e expressa esse sentimento que está no coração e na boca do povo brasileiro. na verdade ele reage a esse tipo de provocação é justamente porque a população vem sendo atacada, vem sendo agredida justamente por aqueles que deveriam defender a nossa Constituição, tanto no os juízes supremos, quanto a justiça eleitoral. Então o presidente quando fala, quando se expressa por mais duro que seja, ele fala realmente aquilo que ele está sentindo. E não se trata de um ataque por ataque à instituição em si, mas é a crítica de um cidadão indignado, é a crítica de um político e de um presidente que realmente preza pela liberdade do seu povo. E o que nós queremos? Disputar eleições limpas, só isso que nós queremos. Queremos fazer no momento adequado a nossa campanha, pedir ali o voto a voto e que cada voto seja computado e que nós tenhamos aí uma isonomia nessa disputa e não querem dar de jeito nenhum porque sabem do poder político dessa mobilização de massas que o presidente, um líder carismático, mas no bom termo, no bom sentido da palavra, um líder, o único líder hoje no Brasil que consegue mobilizar milhares, milhões de pessoas num feriado como esse tão caro ao povo brasileiro. Muito bem, ouvimos aqui então o deputado estadual aqui em São Paulo, Gil Diniz. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, deputado. Bom final de semana. Obrigado a todos, uma feliz Páscoa, vamos rememorar a paixão, a morte e a ressurreição de nossos Jesus Cristo. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, deputado.